Pessoal, acaba de pousar aqui em Teoflotone, o Cessna Caravan. É o voo da Azul que chega em Teoflotone. Lembrando que esse voo acontecerá nas segundas, quartas e sextas-feiras. Acompanhe, porque para ter viabilidade esse voo depende da participação de cada um de nós. Eu quero nesse momento aqui conclamar o comércio local, as autoridades locais, os municípios vizinhos. Tenha Teoflotone como destino de vocês para a partida daqui para BH ou então de BH para cá também. A Azul chegou em Teoflotone, seja bem-vinda a essa grande empresa em nosso município. Nesse momento nós estamos recebendo aqui o amigo Ronaldo Veras, responsável pela empresa A Azul, de proporcionar ao interior de Minas Gerais esse voo que é tão importante para o nosso desenvolvimento. Ronaldo Veras, seja bem-vindo a nossa cidade em Teoflotone e o que dizer para a nossa cidade e para a região no dia de hoje. Estamos aqui e viemos para ficar, né prefeito? É um prazer enorme, uma alegria muito grande. Eu sempre digo que nós estamos ligando Teoflotone não a confins, só nós estamos ligando ao Brasil e ao mundo. Sem sombra de dúvida. E nós sabemos que esse voo, pessoal, ele tem um potencial muito grande de reduzir essa distância. Sim, sim. Promovendo investimentos em Teoflotone, facilitando a vida dos empresários, dos investidores, melhorando também os aspectos relacionados à saúde. A gente sabe que esse voo, a dinâmica do desenvolvimento, ela ocorre em Teoflotone com mais força. Portanto, seja bem-vinda, Empresa Azul. E eu conclamo a todas as pessoas que prestigiem esse voo, porque afinal, sem passageiro não tem aviação. Sim, perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Eu sempre digo que onde pousa o avião da Azul, decola o desenvolvimento.